Salve, salve comunidade canavieira Estamos aqui iniciando mais um vídeo para os rapazes da comunidade canavieira Graças a Deus chegou o fim da minha luta Venho aqui na casa da minha mãe hoje domingão Buscar minha manta que eu comprei Como vocês acompanham aí, estou sofrendo, não sei a mostrando Meu sofrimento vai acabar hoje Olha a hora Está aqui 5mm Eu vou deixar aí no final do vídeo O número de onde eu comprei Essa manta veio de São Paulo Eu de São Paulo, deixei aqui na casa da minha mãe Porque mandei entregar aqui Porque onde eu moro correu, não entrego Correu não, né? Porque aqui foi uma transportadora Mas como é Lá só chega conta de energia e mais nada E o acesso é mais difícil Eu vou dar entrega aqui Vou botar ali no caminhão Dar o grau na caçada E vocês vão acompanhar tudo aí Um colega meu Depois de eu ter procurado muito Ele me deu o contato aí Fiquei até com medo Que é distante São Paulo Só tem que pagar logo Vocês estão entendendo como é As ideias, né? Cuida Eu vou deixar no final o contato aí Não tem nada a ver não Vou deixar para quem estiver precisando aí Olha aí Tem alguma enxada grana Tem enxada grana? Tem lá em bio Vou ver ali Cuida a comunidade Vai acabar o sofrimento hoje Mandei só o menino aí Botar pressão aí Que eu já não estou muito já Não estou aguentando mais não Olha você deu para a carreira ali Vai aumentar a pressão aí Depois ali Metei água aqui Menino Tu não puxa aí não Que depois eu dou uma batida Calma o carro, tá ligado? Vai só tirando aí O sol tu deixa É Eita meu Deu muito sofrimento Graças a Deus que a monta chegou Olha aí Cuida É isso aí comandante Menino com o meu sofre Sem a manta Olha aí Vamos dar saudade Tem um buraco ali Que a PC feia Que ninguém aguenta não Tem que meter a maca mesmo Senão Não dói Cuida Enquanto estiver aplicando a manta Eu mostro aí Bastulhante limpo Está parecendo aquelas costelas de vaca Na rodagem Olha aí Estava assim não Mas Ninguém aguenta a pressão não Tem que meter a maca Para cima mesmo Foi 15 dias de sofrimento Olha aí Isso aqui já foi tudo A PC Aí manda o cara Torar ali Botar uma chapa que eu tenho ali Aqui também Não causa chapa pequena Eu vou remendar Jogar a manta para cima Dar um banho de óleo Isso aqui foi em 15 dias Ele foi Amassar Desamassar ali Ver como é que faz E pontear novamente Isso é tudo apercebios A gente só sabe o valor de uma manta Quando a gente Trabalha com alguém perto A gente acha caro R$1.500 Mas Se eu está doido É o que aconteceu no bastião E fora a minha trabalhada Pode ver Que ele não Tinha remenda não Essa remenda aqui Já foi o que eu fiz já Já afastou também Com a máquina Faz tempo já Mas fora isso aí Agora é remendar e Chorou para jogar a manta A manta está ali embaixo Toda a minha lada já É caçambeira Minha joia Caçambeira é pressão Cuida Dá um bom de óleo aí Colocar a pressão Cuida Cuida para cuidar A comunidade Da bicha aí Bicha está Só o ouro Ele está doido Está ali em cima Faldando ali Vamos para o carro Olha o nome da fera aí Cuida para cuidar Filipe Renato da Silva Olha o lixo Para ver se acaba o meu perreio É 5 milímetros Cuida Parece que acaba o sofrimento Cuida a comunidade Finalizada aqui Não deu para mostrar Como foi colocando Porque graças a Deus Foi trabalhado Essa bicha aqui Quente 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 Não é brincadeira não Olha Pense em uma trabalhada A gente começou A pegar ela Para botar no lugar Era uma hora da tarde Estirado para ela ficar Bem daquele jeito De uma olhinha Mas Isso aí A gente não está entendendo não Aí eu botei Ali na frente Os caçambeiros lá Que trabalham Lá junto comigo Só tem lá na frente Aí ele Como a manta é grossa 5 milímetros Mas não é tão grossa Para mim é muito fina Aí eu peguei Coloquei um reforço Aqui Desse lado aqui Desse aqui também E é isso aí Não deu para mostrar Não tem condição não Para a gente Estar fazendo o serviço Aqui Apesar que o meu amigo Estava fazendo Eu estava ajudando ele E outro menino aqui Aí finalizado aqui A manta está colocada Esse aperreio Ele está grudando Deus Deus sabe que Está muito difícil Acabou Graças a Deus É isso aí Vou deixar O contato aqui Deu no comprei Vem de São Paulo Samanta Foi mil e quinhentos reais Chegou quase mil e quinhentos Mil e quinhentos reais Alguma coisa Eu tenho umas tiras de ferro Eu botei aqui Coloquei Um, dois, três Quatro, cinco, seis Tem sete parafusos Aqui na frente Esse aí Deu um banho de óleo Como vocês viram Eu soldei Não mostrei a vocês Saudades não Tem remenda aqui Não dava tempo não Já é quatro horas da tarde Ela vai estar mostrando tudo Não faz o serviço não Já vamos lá Vou estar pegado E Graças a Deus Só pressão Viu Cuida a comunidade Canaveira Aí ela vai sentando aí Quando começar A cair barra em cima dela Olha a hora Agora está só o ouro Só o milho da pipoca Tem agora aí mais Dez anos de baixo pilhante aí Né Vou mostrar uma coisinha Cuida Cuida para cuidar Que a munição Que agora é pressão